E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, still rush! Vou ver o meu filho antes de mim. Ah, é. Rush. Isso que não tem. Não, não. Não, não. Nicaro! Bom dia, Scrapper. Você tem um trabalho. Repórter ao Corpo, assim que puder. Você vai sair direto. Não, não. Corpo. Laird, cuidado lá. Não sabemos o que esperamos. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, é. Deerish. Não, não. Ah, desigual. Hum. Não. 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 Ah, deu uma carga agora que eu vi. Tá bom, né? 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 O site de crash está em local. Parece que alguma competição chegou aqui antes de nós. E também fez uma grande peça. Fique em segurança. Não, né? Não, né? É muito mais fácil. Não, né? Fique em segurança. Não, né? Fique em segurança. Por que ele não mirou ali? Vira no maluco, cara, vira no milho. Eu tenho que voltar. Eu espero que ele não peguei. Agora ele não está mirando. Agora ele não está mirando. Mas eu não estou fazendo esquiva. Esse teste dele não está parado. Esquiva. Vamos lá. 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 Caralho, ele se encheu a vida de novo e deu um golpe maluco ali. Não esperava aquele golpe não ali, aquele golpe não esperava não. Caralho, ele se encheu. Caralho, ele se encheu. Caralho, ele se encheu. Caralho, ele se encheu. Caralho. Caralho, ele se encheu. Caralho. Não sei, porém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Mataram quantas vezes? 25 vezes? Vamos lá. 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 Ah, me acertou. Porra. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.